E agora nós vamos direto com o jornalista João Neto, que está com o governador Wellington Dias, para conversar com a gente sobre a situação da Covid. Está aqui no telão, por favor? Boa tarde, João Neto. É um prazer recebê-lo aqui junto com o governador. Bem-vindos. Muito boa tarde a você, Wesley. Boa tarde, Francisco Magalhães. Boa tarde, Pedro Alcântara. Boa tarde, todo o Piauí. Aos amigos que nos acompanham através da bancária Piauí, nos 210 municípios do Estado, você que nos acompanha pelas redes sociais da Lutena 10, muito obrigado pela companhia. Como você anunciou, estou aqui com o governador do Estado do Piauí, o Wellington Dias, e vamos conversar sobre alguns assuntos pertinentes ao momento em que o país e o Estado do Piauí vive. Boa tarde, governador. Prazer em recebê-lo. Obrigado por nos atender aqui nessa entrevista, nesse bate-papo. Recentemente o senhor teve já com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. fez algumas indicações. Solicitou uma coordenação nacional de combate à Covid-19, solicitou insumos para equipamentos para os hospitais de todos os estados, como também uma vacinação em massa. Esse pedido já foi atendido, já foi encaminhado, governador? Boa tarde, Wesley. Boa tarde também aqui a todo o nosso povo do Piauí e parabéns à TV aí pela grande audiência. Eu quero saudar aqui também no estúdio aqui o Wesley, o Pedro Alcântara, enfim, todos que nos acompanham. Na verdade, nós tivemos um ponto, um ponto que foi deferido, que é esse da meta para o cronograma de vacina. Ainda ali, antes do ministro tomar posse, eu fiz uma ligação para o ministro Pazuello e ele estava junto, era o almoço de despedida do ministro Pazuello. E conversei com o novo ministro, que seria empossado logo em seguida, Marcelo Queiroga. E ali eu colocava para ele que, pelo cronograma de compras, de entrega de IFA e de vacinas, especialmente do Butantan e da Fiocruz, dando uma condição para a Fiocruz, como tinha sido acertado, era possível a gente chegar a um milhão de vacinados por dia. Esse aspecto o ministro atendeu, a doutora Nízia Trindade nos disse que vai seguir ampliando, essa semana a previsão é de receber, recebemos 1 milhão e 80 mil doses a semana que passou, essa semana 2 milhões e 400, a semana seguinte a previsão já são 5 milhões de doses, a semana do dia 12 ao dia 17 e isso demonstra que é real com a entrega do Butantan, essa semana são cerca de 27 milhões de doses, mas lembrando que a do Butantan tem uma segunda dose mais cedo, então a necessidade de uma reserva, de qualquer maneira é perfeitamente possível garantir as condições de alcançarmos 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, já chegamos a 800, 900 mil vacinadas por dia, isso também se reflete no Piauí, aqui no Piauí nós estamos também já com dias de vacinação de 21 mil, 22 mil pessoas vacinadas, a meta é chegar aí em torno de 25 mil vacinados por dia, eu quero aqui agradecer a todas as equipes municipais, os secretários, prefeitos, prefeitas que tem aí feito um empenho, a gente fala em feriado e essa moçada trabalhando e trabalhando. Com essa nova dinâmica, governador, o senhor acredita que não teremos mais problema, mais paralisação ou pausa naquele calendário proposto inicialmente? Não há razão para isso, é preciso que haja um descompasso muito grande, porque no contrato com o Butantan são 100 milhões de doses já compradas e entregas que variam de 15 milhões a 26 milhões a cada mês, então há uma condição de uma entrega boa. Esse mês agora são cerca de 18 milhões de doses do Butantan. No caso da Fiocruz, é que agora que a gente começou a engrenar, aquela reunião que eu fui lá no Rio de Janeiro, era para a gente colocar duas linhas de produção, dois turnos cada uma das linhas de produção, isso eu fui lá ver, realmente é um sistema bem complexo, a vacina é algo que entra no corpo, como o medicamento, ela não pode vir com qualquer impureza, então é bastante rigidez. Mas agora ela ganhou uma condição de bons resultados, eles vão estar crescendo, o nível de produção pode chegar aí próximo de um milhão de vacinas produzidas só da AstraZeneca. Além disso, nós vamos ter, agora mudou o ministro de Relações Exteriores, qual era a cobrança? O Brasil precisa ter, o normal é que seja o próprio presidente da República, nós vamos continuar insistindo nisso, como você disse, por isso mesmo pedimos a participação de estados e municípios, nesse comitê, nessa coordenação nacional, isso aqui é que ainda não foi resolvido. Esse pedido foi feito, inclusive, com a interferência do presidente do Senado. Exatamente. O Rodrigo Pacheco, também ainda não foi atendido. Ainda não. Mas não é possível um país continental como o Brasil imaginar um plano estratégico de combate ao coronavírus, de vacinação e de outros problemas como esse agora, que você lembrava da rede hospitalar em colapso, em sumos, sem a presença, não apenas dos estados, a representação de estados e municípios. São 27 estados, incluindo o Distrito Federal, são 5.600 municípios. É preciso que a gente tenha uma sintonia, estejamos bem alinhados para o plano dar certo, inclusive garantindo as condições de trabalhar. Ações preventivas, por exemplo, agora nós acertamos para até esse domingo da Páscoa, todo o Brasil tem decreto dos estados e do Distrito Federal para que a gente contenha o coronavírus. O objetivo aqui é que a gente faça cair essa transmissibilidade. Para lhe dar um exemplo, e eu quero aqui agradecer aos meios de comunicação, agradecer ao povo, não é, é claro que não é do jeito que a gente queria, tem desobediência aqui e ali, mas nós chegamos a uma pessoa com coronavírus transmitindo para outras três, ou seja, se eu tenho numa semana 10 mil pessoas com coronavírus, na outra semana já virou 40 mil, não é, aqueles 10 mil, mas outros 30 mil. E agora a gente conseguiu cair, nós estamos na casa de 1,3 a transmissibilidade, ou seja, se eu tenho 10 mil, 14 dias depois eu tenho em torno de 13 mil. Então, ela tem um diferencial e o que estamos trabalhando é para reduzir a transmissibilidade, reduzir adoecimento, isso é que faz com que a gente diminua essa fila de internação que já dá sinais. A redução da transmissibilidade está ajudando na redução da fila no Piauí e já em vários estados. A nossa fila, ela chegou a mais ou menos 170 pessoas esperando por UTI. Mas aí no total? No total, leitos do estado, leitos e UTIs. Não só o UTIs, mas leitos de 208 são os números atualizados. Exatamente. Então, nós devemos ter aí um número de aproximadamente 100 e alguma coisa de UTI, mas é menor do que o que estava, e também com redução de leito clínico. Então, o que estamos querendo é reduzir a entrada de pessoas doentes para poder atender os que estão na fila, porque a capacidade não permite mais, não tem profissionais para a gente ampliá-lo. Eu estava vendo há pouco, Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro me dizendo que lá eles estão com 1.300 leitos prontos, mas não tem profissionais. Então, nem que a gente tenha os equipamentos, etc., não há os profissionais para isso. Então, a solução é reduzir a adoecimento. É diferente, os profissionais também já estão exaustos. Exaustos, exaustos. No modo que está a questão do sistema de saúde em colapso, cansado, desgastado, os profissionais também não são diferentes. Então, aqui, João Neto, é aquele momento em que cada um tem que fazer a sua parte. É claro que se nós tivéssemos, como em outros países, adotando medida, todo mundo numa mesma direção, o poder central, o governo federal, os estados, os municípios, o setor privado, 21 dias, ela dá um efeito extraordinário. Você ganha aí, pelo menos, uns 60 dias com uma baixa transmissibilidade. Do outro lado, a gente avança com vacina. Nós vamos fechar, como propusemos lá atrás, fazer algo próximo de 10% da população vacinada esta semana. E, até o final de abril, até o final de abril, o que nós estamos querendo? Alcançar aquela primeira fase, o pessoal com mais de 60 anos. Veja que no Piauí nós já autorizamos mais de 65 anos vacinados. Aqui já começa, porque a pirâmide, ela vem assim, ela vem enlarguecendo. Quanto mais para baixo, mais ela vai enlarguecendo. Mas essa fatia da população, com mais de 60 anos, a gente já vai começar a alcançar agora em abril. E, a partir daí, já entra a segunda fase. O que isso tem de efeito importante? No Piauí, significa alcançar, agora, nós já chegamos a mais de 200 mil vacinados de primeira vacina. Vamos alcançar mais 100 mil, mais ou menos 10% da população, cerca de 300 mil pessoas. Na perspectiva de mais ou menos 750 mil pessoas vacinadas no mês de abril. Isso vai reduzir adoecimento com internação, que é o grupo mais vulnerável. Esse grupo com mais de 60 anos, com comorbidades, enfim. E, do outro lado, isso reduz óbito. Reduzir óbito, é essa a expectativa. Bom, isso, é claro, ela depende de uma sintonia, de uma espécie de orquestra muito grande. E quem é ministro da saúde é quem tem que coordenar, como sempre foi no Brasil. Governador, desde quando o senhor assumiu o protagonismo de bancar à frente dos governadores do Nordeste, com o sócio do Nordeste, o senhor foi alvo de críticas, principalmente por opositores, por pessoas que não concordam com o senhor. Como é que o senhor tem recebido essas críticas, e às vezes até vorazes, de forma muito forte, envolvendo problemas, problemas de família, envolvendo tudo. Como é que o senhor tem recebido essas críticas, já que hoje o protagonismo do senhor não é só em nível local, mas em nível nacional? Olha, alguém que é médico, ele tem que estar preparado para as pessoas chegarem dizendo que estão doentes, né? Chegar, olha, eu estou doente. Então, na política, eu tenho uma máxima que eu digo já há muitos anos, quem é governador tem que estar preparado para trabalhar muito, apanhar muito e estar sempre animado. Tem que trabalhar muito, apanhar muito e sempre animado. Então, é claro que, muitas vezes, as pessoas nem me conhecem, nunca me viram, dizem qualquer coisa, ou seja, agora, recentemente, eu ouço críticas, por exemplo. Agora, uma coisa simples, o presidente Lula, numa gravação para a Dona Edith, lá em... Sim, isso é um ruta de... Exato, e aí, alguém diz, ah, que o governador... Quer dizer, passaram como se eu estivesse lá na praia. Na verdade, o presidente deve organizar a agenda dele para Júnior. Quando eu estive em Guaribas, da última vez, alunos, professores que estão em fase de formatura lá, disse, por que você não traz o presidente Lula aqui para a nossa formatura? Então, eu transmiti e tem uma boa chance aí, se Deus quiser, dele ir lá. Mas é lá para Júnior, não é nada agora. Então, assim, eu encaro com naturalidade. O fato é que, além da disputa política, além de outros interesses, nós temos um momento, realmente, que não é fácil. Eu sei o que sofrem as pessoas, que têm o seu comércio, que têm a sua atividade. Não pense que seja fácil para mim ter que tomar a decisão do fechamento. Agora, de verdade, não é um jogo de palavras. É a vida. É a vida. Eu tenho que escolher entre a vida ou, literalmente, a morte, que é o outro lado. Governador, isso não é um ato que somente o senhor está sofrendo. Outros governadores também. Por isso, a criação da carta Queremos Verdade e Paz, assinada ontem, pelo menos, por 15 governadores. O que nos incomodou? Quando a gente vê pessoas que nem nos conhecem falando... Agora, quando a gente vê autoridades, ou seja, pessoas do parlamento, pessoas jogando a população contra... O próprio presidente da República, o próprio presidente coloca uma mensagem... Mandei para o Piauí 19 bilhões. Uma coisa maluca. Primeiro, todo o orçamento do Piauí, todo o dinheiro público do Piauí, 16 bilhões para os três poderes, para a gente ter uma noção. Teve ajuda? Teve. Ajuda, por exemplo, para compensar a perda das receitas. E foi muito importante. Agradeço ao presidente, agradeço ao Congresso Nacional. Ajudas para a compra de exame, de teste, de respiradores, para pagar os hospitais, para pagar as UTIs. As pessoas não sabem, mas cada unidade de tratamento intensivo dessa, ela tem um custo elevado. Algo aí em torno de 3 mil, 3 mil e 200 reais, em alguns casos, por dia. Por dia. Então, isso aqui é fora da normalidade. Mas é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro que não é... Assim como o dinheiro do Estado não é meu governador, o dinheiro não é do presidente. É da população. A população do Piauí, ela também paga tributos, ela contribui para a economia e ela quer ser tratada como parte da federação. Então, o que eu digo é que a gente precisa, nesse momento, ter muita maturidade, ter muito respeito. É isso que nós colocamos na carta. Veja, todo mundo junto, João Neto, todo mundo numa mesma direção. Município, Estado, Governo Federal, setor público, setor privado, os três poderes, como ocorre em outros países. Já não é fácil. Não deve ser fácil nos Estados Unidos, com todo mundo numa mesma linha. Não é fácil em países da Europa, da América do Sul. Ou seja, não é fácil para o Brasil, quando a gente tem esse desencontro. Ela coloca uma crise dentro da crise. Nós estamos tendo que enfrentar, de um lado, a crise da pandemia, a crise em saúde, e junto com ela, uma crise política. Olha o que está acontecendo essa semana. A crise social e a crise econômica. Então, o país precisa se unir, independente das disputas políticas. Em 2022, se trata de eleição. Agora, o país precisa dos seus líderes. E eu tenho me colocado com esse posicionamento, exatamente, para que a gente possa trabalhar assim. Aliás, eu quero agradecer aqui, de público, aos três poderes, aqui, os três níveis de governo, o município, a área federal aqui, por toda essa integração. Então, veja, precisa mandar oxigênio rapidamente lá para Parnaíba, lá para Miguel Alves, o Exército Brasileiro nos ajudando. Precisa trabalhar a contenção de pessoas embriagadas, dirigindo, para não causar acidente. A nossa Polícia Civil Militar e a Polícia Rodoviária atuando. E assim, o Hospital da Universidade, com a rede municipal, com a rede estadual. Então, esse caminho, ele é necessário. Eu espero que o Brasil vá na direção do Piauí. Governador, o senhor acabou de assinar um decreto onde reconhece os serviços de segurança e educação como essenciais. É boa notícia da tarde, né? É verdade. E é um pouquinho, além até para entender, por que só agora? Na verdade, desde o começo, ali, ainda, em 20 de outubro, nós já tratamos dessa temática. Mas ali, tinha acabado de liberar. E o que está faltando mesmo é vacina. Agora que a gente chegou a 7, 8% de pessoas vacinadas. Então, quando o pão é pouco, né? Todo mundo reclama da fome. Então, o fato é que, neste caso, o que falta mesmo é vacina. Por isso, toda essa luta mais vacina para mais vacinação. No caso, qual é o argumento que nós utilizamos? Encaminhamos ontem um documento dirigido à Comissão Intersetorial da Tripartite. Ela é o fórum científico adequado. E eles, o que nós pedimos? Para que o setor de segurança, o setor de saúde, possam, com base na decisão do próprio ministro Lewandowski ontem, garantir prioridade da prioridade. Por quê? Eu tenho ali os agentes da vigilância sanitária. Eles vão para uma operação. Quem vai junto com ele? A área da segurança. Você tem as barreiras. Está lá o pessoal da segurança. Então, o da vigilância é vacinado. O da saúde é vacinado. O da segurança, não. A educação, para que a gente tenha as condições de uma volta segura às aulas. Então, o que é que estamos estabelecendo? Lá atrás, a gente colocou aquela cota de 5% que atendeu Manaus, que atendeu alguns lugares. Então, e se a gente utilizar para o atendimento a setores essenciais como esse? Então, é isso que nós fizemos. E o Piauí já fez um decreto, já para que a gente tenha as condições de também legalmente dar este tratamento. O Piauí, pode faltar oxigênio? Pode faltar ar no Piauí? Na rede estadual, não. Qual é um ponto que a gente está atento? Nesse desespero de falta de vaga, os municípios, de uma forma, vamos dizer assim, ousada de quem trabalha para salvar vidas, utilizaram a condição de receber os seus pacientes em hospitais de pequeno porte. E ali, não tem o que o Estado tem, que são as usinas de produção de oxigênio ou as bases de armazenagem maior. E ali, eles passaram a usar esses cilindros, para poder a pessoa não morrer, enquanto aguardam uma vaga no leito de UTI adequado. Bem, neste caso, nós estamos monitorando, porque é preciso ter um cuidado, porque o consumo de oxigênio é muito grande. É muito grande. Então, tem contrato. Como é que está a regularidade desse contrato? Tratamos com a empresa, enfim, para que a gente tenha essa atenção. Então, conversamos com o nosso secretário de saúde, com o secretário de saúde dos estados, para qualquer abertura de leito como esse, comunicar à secretaria, colocar quem é a empresa que está encarregada da entrega, quem são os profissionais de saúde que estão ali manejando. Por quê? O objetivo é salvar vidas, não é causar um problema maior. O que é de intubação, governador? Também andou-se noticiando da possibilidade de faltar? Nós aqui temos, estamos entre os estados que têm, tanto já em estoque como em contrato de entrega, a condição de poder, vamos dizer aqui, ultrapassar. De qualquer maneira, nós colocamos para que o Ministério da Saúde possa nos abastecer também nas entregas que vier a fazer. Porque não é só a rede hospitalar estadual, aqui tem a rede federal, a rede municipal e a rede privada. Então, nesse momento, todos juntos, para você compreender, o Piauí, na rede estadual, a gente consumia 8 milhões de litros, vamos dizer assim, 8 mil metros cúbicos por dia. Passou para 30, de 8 para 30 mil metros cúbicos. Então, isso aqui é uma situação dramática. Por conta dessa situação, há necessidade da gente ter, vamos dizer assim, uma compra centralizada, para evitar esse leilão, igual o respirador lá atrás, agora com medicamentos, com oxigênio, com insumo, enfim. Então, há necessidade da gente ter uma compra centralizada, com entrega organizada. Isso nós também tratamos com o Ministro Pazuello. O Ministro Marcelo Queiroga. Governador, nós estamos aí numa Semana Santa, atípica, mais uma vez, a segunda Semana Santa, em meio à pandemia. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, a mensagem do governo do Estado, do governador do Estado, para o povo do Piauí, neste momento. Um momento diferente, um momento em que vive não só o nosso Estado, mas todo o país. Por favor. Olha, eu quero saudar aqui a todo o povo do meu Estado. Primeiro lugar, esperança, confiança. Eu sei que muitas pessoas perderam seus entes queridos, e aqui como cristão, eu quero dar aqui o meu sentimento, um abraço, que Deus possa dar muita força. Eu também perdi pessoas da família, amigos, entes queridos, e sei o quanto isso dói. Muita força de Deus. Segundo, que a gente possa seguir as regras. Seguir as regras é para salvar a sua vida e a vida do outro. E mais do que nunca, neste momento em que nos aproximamos, do que a gente chama do domingo de Páscoa, quando a gente comemora a ressurreição, o ressuscitar de Jesus Cristo, também que a gente tenha essa esperança aí, deste momento. A vacina vai avançar, está avançando, e ela é uma saída segura. Essas coisas que nós tomamos de decisão que mexe com a sua vida, mexe com a vida das pessoas físicas e jurídicas, ela é uma passagem. Mas precisamos estar vivos e seguir a vida, e seguir com a vida, até em homenagem aos entes queridos que perdemos. Então, eu lembro aqui do ensinamento de Jesus Cristo, ali, quando perguntaram para ele, e qual o novo mandamento? E ele, na verdade, dá dois, na minha opinião. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus acima do dinheiro, Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Nesse instante, nunca esse ensinamento, essa lei de Deus, essa palavra de Deus, foi tão forte. Amar ao próximo como a si mesmo. O que é que eu quero para mim? Eu quero continuar vivendo, eu não quero adoecer. Então, quando você se protege, e protege ao próximo, você, inclusive, está seguindo este mandamento. Então, muitas bênçãos de Deus, e que a gente possa juntos aqui, independente de quem é governo, quem não é, quem é oposição, quem não é. Nessa hora, nós temos que nos dar as mãos para salvar vidas. E vamos salvar vidas, e vamos vencer essa etapa, e vamos superar, vamos vencer o coronavírus, se Deus quiser. Renato, muito obrigado pela entrevista. Desejamos boa sorte para o senhor, à frente aí desse trabalho, que é árduo, que é cansativo, mas que com certeza será exitoso. Desejamos ao senhor um excelente final de semana ao lado do senhor, semana santa ao lado da família, de todos aqueles que o cercam. Muito obrigado ao senhor pela atenção na tarde de hoje, aqui na bancada Piauí, através da Antena 10. Eu que agradeço, saúdo a todos da bancada, e vamos cuidar. Continua cuidando das coisas do Piauí, cuidar da parte social, dos empregos, da economia, e ajudar o Brasil. Muito obrigado ao senhor. Tá então, amigos, aí da bancada Wesley Magalhães e Pedro Alcântara, acabamos de conversar aqui com o governador Wellington Dias, tratando sobre vários assuntos, em especial o momento que vive o estado do Piauí, o nosso país. Vocês continuem daí, uma excelente tarde aos nossos telespectadores. Um abraço com vocês.